Eu já labei o meu carro, o regulei o som Já tá tudo preparado, é que bem a bom Menina fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga mais tarde, vou adorar começar Já tá me liga mais tarde, vou adorar começar Já tá me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar Sim, hoje vai rodar G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Eu já não quero ir pra cá, vou agir para ti Tchau, tchau.